Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é o Balçantana e estamos trazendo de novo mais um fone de ouvido barato e com qualidade. E eu quero começar antes de a vinheta tocar fazendo a pergunta, será que um fone de ouvido da KADIN caro é melhor do que um fone TWS barato? Então, depois da vinheta eu te conto as minhas especificações desses dois fones de ouvido, solta a vinheta! Fala galera, agora eu vou te falar sobre esse fone aqui, o TWS. Um fone de ouvido que me surpreendeu, esse KADIN aqui eu gosto dele, só que ele tem um som muito forte, um som muito alto e também desajustado, é aquele som chiado. É um agudo muito, muito alto que você tem que baixar o amplificador e equalizar o som bem legal. O meu filho amou ele, amou, meu filho vai fazer 18 anos, amou ele, tem um iPhone. Eu não gostei, eu prefiro o meu Leilong que eu uso, que é um som amplificado, não é muito alto, é um som perfeito. É aquele som que você ligou, você quer ouvir. E esse aqui veio nessa case aqui, que me apaixonei por essa case. Você abre ela e você tira os dois fones, tira os dois fones, vou mostrar daqui a pouco bem pertinho. E você coloca ela aqui, eles são magnéticos, você coloca, fecha e ela começa a carregar. Se você dá uma olhada de chegar um pouquinho pra frente, ó, tá carregando. Ele tá em 47%. Sabe que hora eu carreguei esse aqui em 100%? Ontem à noite. Hoje eu já treinei, já ouvi ele, já fiquei com ele mais de 3 horas e coloquei ele na case aqui. De manhã tava 70% a case. Quando eu voltei do treino e coloquei aqui, ela já tá em 47%. Ela fica, olha, eu digo pra você, ouvindo música, vai ficar aí umas 5, 6 horas. É muito, porque a case não descarrega. Ela não descarrega. Se você botar pra carregar depois que você volta, ela vai carregar 100% e você vai botar o fone, o tempo que gastou, ela vai no instante reabastecer a bateria do fone. Porque ela é... E é muito fácil pra você levar pra qualquer lugar. Muito gostei. Gostei muito desse aqui. E outra coisa. Quando eu coloquei o fone no ouvido, ele é por toque. O lado, esse lado aqui, você... Bate, ele para. Você bate duas vezes, ele volta a música. Esse lado aqui, você bate uma vez, ele para. Você bate duas vezes, ele adianta a música. Se você quiser usar só um, você usa. Se você quiser usar os dois, você usa. É muito, muito bom. Porque eu já tava cansado daquele fio aqui, atrás, escorrendo. Quando eu ia tirar a roupa, eu me esquecia. E quase às vezes, muitas vezes, eu já quebrei um fone por causa disso. E eu tava querendo comprar um fone, o Amidote. Mas esse fone aqui, superou todas as minhas expectativas. Primeiro, quando eu coloquei ele dentro do ouvido, eu coloquei ele com a borrachinha pequena. O som já tava bom. O som tava perfeito. Mas eu tirei as borrachinhas pequenas e coloquei a borrachinha grande. A maior de todas. E coloquei. E encaixou perfeitamente. Porque se eu corresse com a borrachinha, provavelmente ele ia cair. Aí eu encaixei ele perfeitamente e liguei. Cara, parecia que eu tava dentro de um carro com a janela fechada. E aquele som amplificado. Maravilhoso. Agudo perfeito. Grave perfeito. Aí eu coloquei, abaixei o amplificador. E fui colocando os ritmos. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Esse Kaidin, hoje no mercado, tá custando de 150, 180. Tem lugar que tá custando até 200 reais. Eu comprei ele por... Era 149. Mas como eu compro muito na loja aqui em Foz do Iguaçu, eles me deram desconto. Porque aqui no nosso canal é tudo abaixo de 100 reais. E ele deixou lá por 98 pra me ajudar. E esse foninho de ouvido aqui, maravilhoso, fantástico, eu paguei 82 reais. Vou deixar o link de três lugares que você pode comprar ele bem barato. Eu não paguei frete nenhum. Mas estou apaixonado por esse fonezinho aqui. Você tem um desse aí? Um TWS? Fala aí nos comentários aí o que você acha. Se eu tô meio... Se eu tô maluco. Mas eu quero dizer pra você. Eu estou amando ele. Porque eu treino todo dia. E coloco aqui no vidro. Coloco o boné. Pra mim tá ótimo. Não tem aquele fio. E fica aí. Agora fica aí com as imagens dele. Mas antes, se inscreve no canal. Deixa seu like. Aperte sininho. Porque ainda temos outro fone de ouvido. Mais dois fones de ouvido. Mais dois tênis. Que a gente ainda, antes do dia 31 de dezembro, vai estar tudo pronto aqui. Pra você escolher. Porque a gente tá fazendo coisa aqui boa. Que dure. A bateria desse bichinho aqui, você carrega ela 100%. E você deixa, ela fica carregada 100%. Quando você sai e você volta com o fone de ouvido. Você pega, abre ela, coloca o fone de ouvido. Daqui a pouco, o tempo que você gastou lá. Quando você vai ver. Tá 80. Ele recarrega muito rápido. O fone de ouvido. Então, se liga aí. Porque vai surgir mais outro. Agora o outro fone vai sair da Geonova. E vai ser outro maravilhoso. Que tá chegando aí. Que vai bater no armidote da Xiaomi. Um abraço. E até mais. E fica aí com a imagem desse fantástico fone de ouvido da TWS. Um abraço. E fica aí com a imagem desse fantástico. E fica aí com a imagem desse fantástico. E fica aí com a imagem desse fantástico.